Eu quero ter filho, sabe? Achar a garota certa, como o Frank achou. Uma garota que não implique com as minhas traições e que faça panquecas antes da missa de domingo. Como a Irene. Quem é a Irene? Ah, você tem que conhecer. Eu passo uma noite com ela e subo pelas paredes, sabia? Quero conhecer. Não, só que ela é minha. Tchau, Jack! Oh, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Oi, tudo bem? Opa! Olha só o que o vento trouxe pra cá. Prazer te ver. Lembra da Maureen? Como é que não? Oi, como vai? Vamos entrar, vamos conversar. Conhece o Pat? Tudo bom? O pai. Jack, distrai as crianças um pouco. Ah, tá, tá, tá. Você quer ver minha arma? Eu vou te mostrar mesmo. Antes de começar a explorar esses idiotas e suas personalidades no Bronx, onde é que você esteve? Em muitos lugares diferentes. Me fala de um deles. Texas? Não brinca. Estive no Exército pela paz. Trabalhei numa torre de petróleo nos tempos. Passei uns dois anos dirigindo caminhão em Oklahoma, ao redor do Nord. Trabalhei até com um britadeiro em Milwaukee. Escolheu uns lugares meio esquisitos. Você não cumpriu pena, né? Não. Teve sorte. Você era um garoto naquela época. Nunca pensei que poderia tirar. Nunca imaginei que seria capaz de derrubar dois caras, como disseram que fez no Bronx. Eu não vou te decepcionar, Frank. Me aceite. Eu quero ver. O que eu vou ter que fazer? Um trabalhinho fácil. Investiga ele, Patty. Acha o DeMarco que Jack disse que participou do tiroteio. Se tudo estiver batendo, DeMarco vai para a lixeira. Tá legal. Não, não é nosso. Eu não quero a polícia atrás da gente por causa de uma briga por drogas no Bronx. DeMarco vai para a lixeira. 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 DeMarco vai para a lixeira.